Sentindo a vida da grande cidade Matar sem piedade a minha ilusão Deixei o caminho da vida agitada Seguindo a estrada da recordação Foi recordando a infância passada A terra adorada que um dia eu deixei Resolvi voltar pra viver de novo No meio do povo aonde eu me criei O negro asfalto vim distanciando Para trás deixando fumaça e ruído E vendo na frente lavoura e mata Passando cascata e canto florido Correi dos astros descendo a serra Deixando na terra o gostoso calor E na passarela do céu veio a lua Desfilando nua com seu resplendor Pisei na terra onde eu fui nascido Sentindo o despido da melancolia Vi o meu povo feliz me abraçando Comigo chorando de tanta alegria Encontrei aquela que tanto amava Ainda estava esperando por mim Moramos trilhar o mesmo caminho Trocando carinho até nosso fim Agora eu vivo sem luxo e vaidade E da humanidade eu sinto calor A cidade grande tem beleza rara Mas não se compara com o interior A vida me deu o que eu tanto quis Estou muito feliz por viver aqui Quando morrer quero ser sepultado Este chão sagrado aonde eu nasci Sobre-poreim 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 Obrigado.